Ventura, fiz dois anos de pizza estilo napolitano de fermentação natural e forno convencional na pera refratária, finalizado no maçarico. Isso é bom, primeiro, porque você dá o queimadinho, o pretinho ele é importante, não é necessariamente queimado, é essa caramelização. E você dá o choque nela, certo? Mesmo no forno doméstico, e aí você finaliza no maçarico pra pizza não ficar tempo demais no forno, certo?